Quantas irmãs Irmãs guerreiras, é coluna da igreja Vai em frente na peleja, Jesus está com você Irmãs que oram, choram e Deus logo responde Saiba que Deus não se esconde, sempre cuida de você Mulher e santa, grande é a tua fé Jesus Cristo põe de pé, para ajudar você Irmãs guerreiras, escolhidas por Jesus Ele é sempre sua luz, vai te ajudar a vencer Mulheres santas, dedicadas preciosas Tu és muito valiosa, nas mãos do Senhor Jesus Deus te escolheu, para o círculo de oração Que é o sustento da igreja, por onde a igreja for Mulheres santas, muitas lutas têm passado Você tem se consagrado, só pra ver Deus operar Mulher guerreira, escolhida e virtuosa Você é vitoriosa, na unção de Deus Jeová Mulheres santas, grande é a tua fé Jesus Cristo põe de pé, para ajudar você Irmãs guerreiras, escolhida e virtuosa Irmãs guerreiras, escolhida por Jesus Ele é sempre sua luz, vai te ajudar a vencer Mulheres santas, grande é a tua fé Jesus Cristo põe de pé, para ajudar você Irmãs guerreiras, escolhida por Jesus Ele é sempre sua luz, vai te ajudar a vencer